A menos de um dia do início da 23ª Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Bona, centenas de ambientalistas invadiram este domingo uma mina de carvão em Buíra, a 50 quilómetros da antiga capital federal da Alemanha. Os ativistas exigem o fim do uso do carvão na produção de eletricidade, responsável por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa. Na cidade à pera do Reno, milhares de pessoas manifestaram-se a exigir o encerramento de centrais térmicas e o fim dos combustíveis fósseis, até 2030. Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, há mais de 6.600 centrais de carvão em atividade em todo o mundo. É preciso simplesmente reduzir rapidamente esses níveis de CO2 e encerrar pelo menos as antigas centrais de carvão. Os representantes de cerca de 200 países discutem a partir desta segunda-feira, até 17 de novembro, um roteiro para facilitar o diálogo e permitir avaliar o progresso coletivo face aos objetivos do Acordo de Paris, alcançado em 2015. A Cimeira de Boné é a primeira após o anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos da América vão abandonar o acordo, subscrito pelo antecessor Barack Obama. A verdadeira história desta Cimeira resume-se a todos os governadores e aos autarcas que vêm a Boné para mostrar que a administração de Trump não representa os Estados Unidos no que concerna ao clima. O Acordo de Paris, em vigor há um ano, tem como principal objetivo diminuir as emissões de todos os países, de modo a tentar travar a subida da temperatura do planeta.